A distância que o maluco tá de mim aqui no meio, cara. Me gruda com essa porta. Ah, de novo, ó. Esquilo da puta ruchando aqui. Vai tomar no pão. Não enxera do caralho. A ação foi um sucesso. O Blacklist venceu. O Blacklist venceu. O Blacklist venceu. Salve, meus queridos. Tá procurando o ZP rápido e mais barato que na Z8? Portal dos Créditos. Basta selecionar a quantidade de ZP, utilizar o meu cupom que te dará mais descontos na sua compra e selecionar uma forma de pagamento. Lembrando que a Portal de Créditos tem vendas para mais de 20 mil jogos online. Acesse a descrição. Granada de fumaça. Granada de fumaça. Toma a granada. Meu Deus do céu, cara. O que que tá acontecendo nesse jogo? Tá todo mundo com essa arma, cara. Ah, caralho, velho. Não, de verdade, rapaz, velho. Porra. A distância que o maluco tá de mim aqui no meio, cara. Me gruda com essa porra. Ah, de novo, ó. Esquilo da puta ruchando aqui, ó. Ah, vai tomar no pão. Que mancheira do caralho. Que mancheira do caralho. Bomba plantada na base B. Mantenha a posição, time. Positivo e operante. A missão foi um sucesso. O Black... Isso é dar retardado. Granada de fumaça. Quero ver essas porra ruchando, velho. Só isso. Toma a granada. Good job. Não tem mais nenhuma. Vamos acabar logo. Ir pra casa. Mano, eu quero nem marcar a bina nesse lado aí. Smoking bomb. Granada. Fogo no buraco. Black bomb. Ali? Ah, que uma merda. A C-4 foi plantada. Calhamos. Pista, sai. Sério? Entendido? Entendido? Fogo no buraco. Mano, como é... Olha as granadas dos caras, velho. Dos caras é... Boa. Tudo perfeito, mano. Só que espero que comeceira uma granada dessa. Bombe a agustar. Bombe a agustar. Bombe a agustar. Tá afundando por causa do teu ping? O pai trouxe a solução no ping e acessa a descrição sem muita fofoca e já vai baixando, certo? Basta você selecionar o jogo que você quiser, escolher um servidor com o melhor ping possível e se conectar. Simples, rápido e fácil. Quer mais? Então é simples. Clica na engrenagem e ativa o Turbo Games e o Boost FPS. Assim eu quero ver o teu jogo travar, mano cão. Esquece, estourado. Obviamente direito se eu escolher a tropeça fácil também. Mas pra mim o Nex é o mais confiável. Cuidado com a Bang! Bombe B! Jota fio! Granada de fumaça! Bombe B! Jota fio! Jota fio! Sempre tem um 4-10-4-4-2. Jota fio! Jota fio! Jota fio! Jota fio! Jota fio! Jota fio! A ação foi um sucesso! O Black Leash venceu! Ser iniciante tipo é frustrando e negativo em quase todas as partidas. Vitor! Isso é normal, velho! Se a iniciante no jogo, tipo em qualquer jogo, não tem como entrar sabendo de tudo. Tá ligado? Então, pelo menos, tipo, por exemplo, o que que funciona pra mim, por exemplo, se eu for pra um outro jogo de FPS, eu vou procurar, tipo, assistir campeonatos daquele jogo, pra entender mapa, entender pixel, posição, untar, tipo, alguma coisa, assistir streamer, essas paradas, tá ligado? Vai aprendendo ali no jogo dos caras, pra daí eu começar a colocar em prática dentro da partida, olha, e aí com o tempo, tipo, poluindo, é isso. Valeu por seguir o Cesar, e agora? Você acha que é melhor jogar cada um por cima da garota? Convimentação, cada um por cima, mira, moda, gás, senão você pode mesclar os dois, tipo, pra cada um por cima, tipo, focar só dando HL, ficar mira, tipo, só na cabeça, disparado, né? Olha lá, por isso que eu chamo de Mongolaid, o cara não precisa ser bom, tá ligado? Mano, eu só preciso segurar o W, e atirar como se não houvesse amanhã, e daquele jeito ele me mata. Olha o Dengol, PDP ainda. Vai morrer num jogo sendo ruim mesmo, cara, pra jogar com o Cesar ainda. Por que você tá voltando, jogador? Por que você tá voltando? Até onde eu sei. Dá pra fazer uma jogadinha, né? Olha a fumaça! Cuidado com seus olhos! Fio na caixa! Double kill! Flash bomb! Flash grenade! Um ultimate kill! Não é nada mais. Fogo no B1! Se a batalha e completar ele, você consegue transformar uma vitoriosa Sim, eu entendo, você vai ter a mercenária Ah, e se eu não comprar o orção no passe de gp Você vai ter que fazer vários passos aí que chegar Não consegui de graça não Ah, tem um canto aqui Double kill A C4 foi plantada Bomba na P Ulti kill Fire in the hole Cuidado com seus olhos Fogo no buraco Ultra kill Você acha muito difícil pegar a top 100? Hoje em dia não Tá só jogando Porra, vai tomar no cunho doidão A bomba foi desarmada Opa, meus queridos Saiu da base Porra, Nicola saiu da base Eita Não saiu nem vi Fire in the hole Fire in the hole Black bomb B site Opa, cara Opa, cara Opa, cara Já passou, velho Opa, cara Já passou, velho Onde está a respawn? 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 Não tem nenhuma diferença Por exemplo, o meu é 165 Eu não preciso usar O limite do jogo é 220 fps Por que eu vou aumentar? Só vai estar rodando 165 agora Não vai mudar nada Só vai estar forçando mais ainda Manda um vídeo meu aí usando hack 8x3 Ok, vá fora Flação e grenada! Boa! Que isso? Eu sou hack, já em 2012 Eu vim de jogo de RPG Fire in the hole Mas meus amigos falavam para mim Para os fire para ajudar eles me mataram Aí eles me passavam hack para baixar Eu baixava e ficava matando Mas eu vi Para essa recompensa Só que tipo Eu nem curti a crassada Meu foco nem era crassada Meu foco era RPG Então eu estava foda-se literalmente com o jogo Só entrava, juntava eles E saia Enchi o PC de virus Mas aí depois tipo Em 2013 Eu acabei pegando o nosso que me jogou Quando eu parei com RPG E comecei a jogar só que certo Fire in the hole Fire in the hole Procura um vídeo no meu canal escrito Esclarecimento Pronto Pronto Procurei esse vídeo aí no meu canal Não é isso Não é isso Salve meu querido Basta entrar em contato Pelo meu Facebook Ou Instagram Para mais informações Acesse a descrição Carampolas Podem copiar Mas o original só existe um YUPI